Muito bem, de volta a nossa programação aqui, aquele abraço pra você Aqui é, tá ligadaço conosco Muito bem, deixa eu falar pra você na Vedanhas Presente Na Vedanhas Presente você encontra, olha, vestido Você encontra bermuda, short, artigos para presente Lá também você vai encontrar artesanato Lembrando que lá também você vai encontrar uniforme escolar Na Vedanhas Presente Você que roupa, camiseta, masculino E você, garoto que adora aquelas camisetas Pode passar na Vedanhas Presente Também você vai encontrar Você fazendo suas compras na Vedanhas Presente Você pode estar pagando também no cartão Visa, Master, qualquer tipo de cartão, tá bom? Aceitamos cartões de crédito E você fazendo, comprando a vista Também com certeza você tem um descontinho no colar A Vedanhas Presente está na Avenida Alvarenga Peixoto 412P Telefone pra você entrar em contato é 99-1515-77 A Vedanhas Presente é o lugar certo pra você, dona de casa Fazer as suas compras, tá ok? Faça por lá, venha conferir conosco É, a Vedanhas Presente A mais nova loja da cidade de Eleonora Alô Roseli, abraço pra você A todos funcionários aí da Vedanhas Presente Automóveis e veículos usados Você encontra lá na Casa da Roçadeira Casa da Roçadeira você vai encontrar Lá você vai encontrar Automóveis e veículos usados Também lembrando você que você vai encontrar Maquininha Peça de reposição Tudo isso Na Casa da Roçadeira A Casa da Roçadeira tem Muitas novidades pra você Então você pode passar por lá Confere com o meu amigo O Geraldo O Geraldo No telefone 999-9261-28 Na Rua Cráudio Manuel da Costa 261 262 Não é produção? Isso, muito bem Também tem um outro recadinho aqui Também que eu não estou me encontrando Mas não é possível uma coisa dessa Só pio som pro ar Todo dia passo pela rua Minha e tua Que vontade de te ver Sinto muita falta dos seus beijos Meu coração bate forte com você Lembro muito bem daqueles dias Quando a rua minitua Tinha mais cor Quero novamente ver você Pra que a alegria volte forte Meu amor Milena Minha doce pequena Milena Me leva Pra onde você for Onde você for Hoje vivendo muitos amores Muitas dores e paixões Sem solução Passando por momentos agradáveis E por muitas sacanagens Haja coração Lembro muito bem daqueles dias Quando a rua minitua Tinha mais cor Quero novamente ter você Pra que a alegria volte forte Meu amor Milena Milena Minha doce pequena Milena Me leva Pra onde você for Milena Minha doce pequena Milena Me leva Pra onde você for Onde você for Milena Minha doce pequena Milena Milena Me leva Pra onde você for Milena Minha doce pequena Milena Minha doce pequena Me leva Pra onde você for Milena Minha doce pequena Milena Milena Minha doce pequena Quero que é Gra onde você for Para onde você for Milena Quinaca Milena Me leva